TEM UM BOM DIA Não acredito Logo de manhã Obrigado, Shikimori De nada Deixa eu te servir Vamos lá Eu tô indo Algumas coisas não mudam Essa cicatriz Não sabia que você tinha uma cicatriz tão grande Eu tenho várias cicatrizes em vários lugares Mas essa aí deve ser do dia que um caminhão bateu na minha casa Depois dessa nada do que você disser vai me surpreender mais Será que ela vai ficar ainda mais famosa a cada evento? Eu queria ser o único que sabe Desse lado incrível dela Eu fecho os olhos e já me ferro Adeus vida Quem disse que pode ir pra casa sozinho? O que você tá fazendo aqui? Não Eu não fiquei porque era tudo verdade E eu tenho medo Porque desse jeito O que foi? O que eu pisei? Ah, não! Isso me! Não! Vai acontecer outra vez! Ah! Uh! 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 Vai acontecer outra vez! Sem ter a Shikimori por perto, eu não faço nada direito. Que droga. Que nem quando aquele balde caiu do nada. Ou quando quase trombamos com o vice-diretor. Ela volta pra casa com você. Pobre Inuzuka. Quase! Isso aí... parece outra experiência desastrosa. Fazia tempo que não passava por algo tão ruim. Eu não acredito que todas as minhas lapiseiras quebraram no mesmo dia. Oi! Meu nome é Izumi da Turma 14. Ah, muito prazer. Meu nome é Kamiya. O prazer é todo... Nossa, que vento forte. Como ela consegue pegar um jornal voando sem nem mesmo olhar? Shikimori, bom dia. Oi, Izumi, bom dia. Minha namorada é muito fofa. E também... Vamo indo? Uuuu... Toma cuidado com os tarros. Presta muita atenção. Olha sempre pra cima. E pra baixo. Tá. Mas eu vou ficar bem, mãe. Até depois! Todo dia, ele chegava com um machucado novo. Sei que ele se preocupa muito com os outros e por isso parece sempre perdido. Mamãe, o que foi? Sua cabeça. Não é nada não, esquece. Beleza, bora pra casa. Ai, ai, caramba, você não tá cansado, não? Não? Eu tô bem. Tô ótimo. É? Não tô bem, não! Ai, eu sabia! Eu não tenho tempo pra ficar sentado esperando. Das outras vezes que saímos juntos... A previsão do tempo dizia que ia fazer sol. Só que de repente começou a chover. Outra vez perdi minha carteira e a mesada do mês inteiro. Chiquimori? Ah, bola! Tá vindo! Ai, não! Atenção! Presta atenção! Hum? Com mais emoção? Eu corto. Por que você disse que cortava-se claramente e nunca usou uma faca da vida? É melhor você deixar isso com a gente. Senta aqui. Hum? Eu posso ajudar. Ai, eu achei que não podia ficar pior. Agora vamos morrer. Izumi, espera! Não faz isso, não! Misericórdia.